Gravando? Tá. Oi gente, eu sou a Lino Moreira, sou jornalista e eu tô grávida de três meses, completados ontem. E eu resolvi fazer esse diário de treino pra compartilhar as minhas experiências como mamãe de primeira viagem, que eu tinha um sonho muito grande de ser mãe. Esse sonho vai se concretizar agora, então eu tô cheia de dúvidas, cheia de ansiedade, uma mistura de sentimentos, coisa que mãe de primeira viagem sabe bem do que eu tô falando. E as sensações que eu nunca pensei que pudesse ter na minha vida. Eu senti uma dor muito forte no bumbum, desconfiamos que seja nervo ciático, passa do bumbum pra pele, irradia na perna ou que seja com hérnia de disco na lombar. E aí eu não tava conseguindo nem caminhar. Como é que você descobriu? A partir de um espirro forte que eu dei. E aí gente, cuidado com esses espirros, hein? A gente tá com nova semana de gravidez. Uma emoção muito grande, choro por qualquer coisa, me irrito fácil, sinto muita fome, muito sono no meu rosto aqui, olha, tá cheio de espinhas. Mudança total no meu corpo e na minha cabeça. Mas ao mesmo tempo, isso se mistura com a sensação de felicidade que é imensurável, né? Hoje a gente vai saber o sexo do bebê. Talvez, amor, talvez. E aí, eu vou contar pra vocês o meu dia a dia, as minhas angústias, as minhas dúvidas, cada momento de alegria, todo exame que eu fizer. As visitas que eu vou fazer ao médico, eu quero que vocês acompanhem todas, fazer todas as perguntas possíveis e imagináveis. E isso vai servir também pras futuras mamães. Porque é uma maneira, né, de ajudar a quem está pensando em engravidar, ou quem não tá pensando, vai ser pega de surpresa a qualquer hora. Como eu fui. Só quero dizer o seguinte... Eu planejei. Ele disse que planejou, o papai Tiago. Mas foi uma surpresa pra gente, assim. E a ansiedade tá comendo aqui no meu peito todo dia. Porque a gente já visualiza aquela carinha do bebê. Bom, o papai Tiago é personal trainer. Então, ele vai cuidar dessa parte da minha saúde, dessa minha parte física. E aí, a gente vai, ao longo desses meses também, fazendo entrevista com os profissionais que vão estar cuidando de mim, nutricionista, fisioterapeuta, o meu obstetra, o próprio papai Tiago. Vocês vão acompanhar a minha rotina de exercícios, a minha rotina de consultas. E eu espero que essa seja uma experiência que seja não só pra mim, mas pras mamães, pra que a gente também compartilhe, que troque também ideias, troque experiências, tá bom? Desculpa a cara inchada. Acabei de acordar, hoje é meu aniversário. O aniversário mais feliz da minha vida, porque eu tô carregando esse príncipe ou essa princesinha aqui. Eu tô extremamente feliz. Fiquem atentos, acessem, inscrevam-se no canal Saúde e Superação. Acompanhem pelo Instagram e pelo Facebook também. E vamos seguir.